Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Peraí, você tá querendo comprar aquela skin, mas você não tem o dinheiro pra comprar ela toda? A NET Store vai te salvar nessa daí com o Upgrade, que é o seguinte, você dá a sua skin de entrada, completa o resto do valor com o dinheiro e daí você pega uma skin melhor ainda naquele jeitão. Tem coisa melhor? Tem! Se você falar que veio pelo Taru, cara, você ganha um bônus e uma avaliação melhor ainda pra você chegar chegando, fechou? E é muito fácil, é só chamar eles lá no Facebook e conversar direitinho com eles naquele jeitão que você vai chegar chegando com dois pé na porta, fechou? Então corre lá, NET Store, melhor loja de skins do Brasil. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na NET Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link da descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pé na porta, fechou? Vamos lá. Qual é essa farinha? Ô, louco, gente! É, rapaziada, eu vou ter que estudar o novo meta do CS aí, mano. O camarada, ele passa a varanda olhando escuro baixo. Deixa eu limpar aqui, peraí. Caru, já que eu dei gostoso, me dá uma assinada na enxinha. Uai, mano, mas essa enxinha não sussurra que eu ia ser gostosinha, mano. Ó, tropa. O chame ali. Deixa eu ver, ó. Nossa, bangaram todas no fundo. Como tá rolando o pagode aqui? Pra nem eu pegar costas. Vamos esperar um pouquinho, ó. Vamos esperar o pagode rolar. Depois que o pagode rolar, nós voltamos e trabalha fundo. Por quê? Os caras podem estar passando. Toma. Toma. Vamos dominar a região agora, porque eu morri o cara, mas eu só li com a C4. Aqui ninguém prevê, não, tropa. 2x1. Joga comigo. Tira a cara, tira a cara. Meu Deus, tô pegando tudo. Pera. Relaxou, relaxou. Respira. Calmou. Volta e dá duro. Beleza. O cara não tá aqui. Relaxa, irmão. Tá tudo sob controle. Tô vendo. O cara me deu um tovendo todo debochado, você viu? Ah, ameaça, ameaça. E tropa, ó. Laranda. Deixa o melhor não jogar. C4 é sua, pô. Muita fofoca e pouca ação, PC. Peraí, você tem, você viu? Galera, é o seguinte, cara. A melhor forma desse cara ganhar era ele vir no varanda e me dando um porradão, tá ligado? Só que ele jogou mal pra c... Mano, só aí. Ali, mano. É o seguinte, tropa. Se o moleque, ele foi espotado, demorou demais pra jogar, ele deu a volta pra alguma posição, mano. Porque em baixo nível o pessoal tenta pensar demais e acaba fritando o cérebro. É igual eu quando eu tento pensar em mulher, cara. Eu frito o cérebro, porque eu não sei raciocinar. Eu não sei desenrolar um pacote com uma mulher, mano. Nossa, o cara tava lá, hein? Ih, rolou nada. Bela flecha. Opa! O que é isso, cara? Vou matar todo mundo aqui, up down, pra atender. Peraí, rapaziada. Beleza, tropa. Rolou um pagodão ali. Ih, derrei o pulo. Tá lá ele. Tô errando tudo. Tropa, vamos mocar esse escuro baixo aqui, ó. Pra não dar B.O. aqui, olha. Smoke é boa, hein? Ó, bug aqui pro cima, ó, pra poder abrir. Que deve ter caído na direita. Falei? Bugzinha perfeita, tropa. Perfeita. Sempre tem um cara escondidinho ali. Vamos tirar ele. Não sei, será que vai rolar um pagodão aqui? Acho que não, hein? Beleza, cadê? Tá lá no caminho da morte ainda, boa. Meu Deus, gente. Para de correr. Ó, o cara rushou lá. Oxi. Que susto, mano. Beleza. Lá na bela. Ah, o menor foi colocado, Zé. Vamos buscar ele porque ele não faz ideia da minha existência. Boa. Calma, vamos fazer uma lota aqui na esquerda. Nossa, o cara amamou. Ó, o moleque não me viu passando, tropa. Vamos dominar essa região aqui, ó. Ó, os caras fizeram barulho recuando, mas pode ter um cara marcando. Ninguém recua de graça. Vamos ficar de bobs aqui, olha. E como os caras aqui varam a posição, nós domina. Olha lá, olha. Ó, vamos nessa farisa aqui, olha. Vamos pegar de graça. Entendeu? Caligeiro, vamos de arma na mão. Ó. É. Rapaz, vamos bagar aqui, ó. E vamos comer esse smoker. Não saiu daqui. Nossa, olha o porradão do pai. Bora. Ó, eu tô aquecido, hein. Falaram mal de mim nos dois primeiros episódios, que eu tava pinando e isso. Eu tô aquecido, papai. Eu tô aquecido. Vamos lá, vamos lá. Você viu lá como é que eu surpreendi no fundo, né, rapaziada? O moleque, eles recuaram. Eu descobri que recuou. Fui pegando um ângulo de pouco a pouquinho. Peguei de costas. Pega a maldade, rapaziada. Isso é maldade de jogo, pô. Essa maldadezinha aí, se vocês dominar ela, vocês amassam, filho. Ó, o cara acelerou meio. Ele tá tocando tudo com o amarelo. Eu posso abrir e torar ele na porrada, ó. Ele tá na direita, ó. Opa, escuro baixo, cara. Vamos ver se vai pegar escuro baixo aqui ou não. Ó, bangou. Então ele não chegou ainda. Se ele smoker, então ele não vai comer a própria smoke, não. Beleza. Vamos pegar aqui pra gente dar a cara. Pra que ele já possui uma cretina de boa. Olha lá, ó. O farinha tá jogando sozinho. Deixa eu dar um click aqui que pode ter cara aqui. Tá tudo pra base lá ainda. Vamos rushar aqui? Por quê? Nosso time tá empurrando lá. E não tem escuro baixo? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ó, pega aqui, olha tudo. Pegou, pode ter mais um. Vamos de arma na mão, hein. Ó, cadê? Ó, tá rolando um pagodão lá. Ó, o moleque foi explotado escuro baixo. Vamos correr. Ó, beleza. Ó, tropa. Olha aqui. Nossa, mano. O cara usou aquela posição que eu usei contra o FKS, mano. Ó, olha pelo lado bom. Ele não deixou o passando morrer, hein. Coisa boa. Mas ele só não deixou o passando morrer porque eu quis dar TEP. Então é coisa ruim. Galera, esse respawn aqui é favorável. Ele é favorável pra fazer aquele rushzinho crentino no escuro baixo, hein. Ah, filho. Chama no pai. Chama. Pera. Nossa, ninguém veio. Nós dominamos, olha. Como ninguém dominou? Olha o Jabba, mano. Ó, meu passando rushou, então não tem ninguém meio, rapaziada. Vamos chegar dominando? A gente tem flash meio? Vou fazer agora, não sei. Segundo. Nossa, penei, penei, penei. Banquei pra pegar um ângulo. Aí nós banquemos aqui, olha. Tropa. Aqui é suicídio. Opa, tem um cara ali. Ó, mas ela morreu. Me ajudei. Vamos lá, tropa. Eu sou meio, eu sou meio. Ai, cara, passou varanda. Não, coqueiro. Isso aí é fã. Nossa, errou, tomou. Ó, o Stafezinho. Ó, você pegou o Stafezinho, rapaziada? Bom, bom. Vai, mano. Vai ficar desvando o meu trabalho ali? Vai ficar desvando o meu trabalho, Lukács? Demorou, então. Pode banir. Pode banir o Lukács aí. Bora, 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 bora. Tem medo. Tem medo da morte. Tem medo da morte? Boa, bora. Vamos chegar a sua mano lá, ó. Aqui, tropa. É um ângulo muito bom pegar aqui, ó. Nossa, abriu duro. Toma, eu vou bagar. Nói, cara. Sabe o que é pior? Eu sabia que ia ter escuro, cara. Eu sou uma anta. Uma anta, véia. Tropa, aqui, ó. O cara desmocou uma on-wire ali, mano. Aqui, ó. Aqui eu dou. Se passar, não passa retão, não. É falta de respeito. Ó. Ah, eu falo que tá esmocado. Então, os caras não vão vir, não. Vamos voltar aqui, porque como os caras trabalham B e tá esmocado, então pode ter meio. Vamos passar pulando aqui, pegar aquela informação. Deu de escuro baixo. É, deu de escuro baixo. Mano, eu vou dar uma limpada aqui. É, nesse cara aí. Nesse cara aí que eu tenho que pegar. Ó, tava tudo escuro lá parado. O pessoal sempre joga muito parado. Eles não conseguem desembolar o pagode. Ah, tá pra ter. Ó, ele não me viu. Ele não me viu, então ele recuou. Aí vem esculpado aqui. Olha como é que pega na artimanha. Quê? Tá de sacanagem, né? Ah, ele tá fugindo? Se ele tá fugindo, ele não vai voltar. Nó, mano, nem a pau. Nem a pau, velho. O cara me surpreendeu, velho. Passa essa oportunidade e pica. Deixa o cara rushando, ó. Dá o cover pra ele. Tá ligado? Dá o cover pra ele. Por que que eu sabia do carro? O cara ficou no carro naquele round. Vai lá, pode abrir. Pode abrir tudo e dá gostoso. Ai, caraca, mano. Que jogo porco. Ó, o cara voltou. Vou pra não rushar escuro baixo. Só que aqui que pega. Eu vou escuro baixo, né? Porque eu não faço frente junto com o time, não. Então, é que o pessoal tá morrendo. Aqui nós cortamos a rotação, tropa. Aqui nós cortamos a rotação gostosinha. Tudo baixo o quê, moleque? Tá doidão de catupiriza? Deixa o cara passar, tropa. Ó, aqui eu ganho. O cara tá com uma HE na minha aqui. O cara tá com uma HE. Mano, o cara tá... Não, pera aí, velho. Vamos parar um pouquinho aqui. Ao invés do cara puxar uma arma. Por que que ele tá com uma HE ali também, só? Me explica. Viu? Tem que entender como é que funciona a linha de raciocínio do pessoal aqui, mano. Por que que ele tá com uma HE na mão? Ó, ó, ó. Vou colocar a gorda aqui. Fica ligeiro que pode rushar escuro baixo. Já que ninguém do meu time foi lá. Vamos pegar isso aqui, ó. Tá beladinha, tá beladinha. Pra impedir um rushzinho. Ó, tem um cara de 12. Fica ligeiro que os caras vão ronchar a varanha desse palito. Deixa o menor aí, né, né? Pra poder mesmo. Esse moleque aqui, ele tá folgadão, Zé. Tá miado, né? Baranha avançada aí, ó. Beleza, aranda. Aqui eu não vou dar, não. Deixa o time lá, mano. Ó, meu time dominou o fundo. Tem aquele cárter no meio, deve ter um bomb também. Fica ligeiro, bora. Vou rasgar esse cara na porrada aqui. Olha aí, o cara aqui, Zé. Sai da frente! Você salvou o cara, viu, Azul? Que fácil, namorado. Você salvou o que eu tenho. Deixa, ó. Vamos ficar sambando. Nossa! Tropa, o CS é isso, mano. Vai e volta, vai e volta. Tá aí, mano. Que tropa, ó, ó. Que isso? O cara matou muito. Deixa, ó. Nós vai e volta. Nós vai e volta. Se tivesse 18 bala, eu ia errar 18, hein, moleque. Caralho, se tivesse 18 bala, eu ia errar 18. Eu vou tornar esse cara no meio da porrada. Ele tá folgado. Essas caras de direito tá criminosa. Ô, pera aí, mano. Ó, se liga. Tem a chave varanda aí. Que tropa, ó. Smoke a esquerda. Tem varanda, tem varanda. Daqui a pouco, nós toca esse lugar com o cara do meio, ó. Tem dois aqui, tropa. Nós ignora. Deixa, deixa. Não, você não vai ficar marcando esse book do meio, não, né, o Zé Ruela? Ô, Shirley. Que aí, Shirley? Fala, Shirley. Como é que você tá? Isso é f... Tá pra varanda. Tá. Trapa. Humilhou ele, Tareaba. Ah, farinha. Tá bem? Aí, vai. Ó, o pagode meio, o pagode meio. Participa, participa. Chama. Ah, errei smoke. Até smoke eu tô errando. Como é que elogia, né, mano? A única coisa que é ruim sabe fazer é smoke. E tropa, ó. Tora. Tropa, ó. Sai rasgando, sai rasgando, sai rasgando, sai rasgando. Ó, tem cara pro fundo. Eu vou rasgar. Ai, meu Deus do céu. Faz isso não, Zé. Pra quê? Pra quê? Ô, Jeba. Jaba. Nossa, eu tô pensando em coisa errada. Tropa, ó. Aqui, ó. Aqui é o pagode rola. Aqui é o pagode rola. A nozada vai comer aqui, eu vou dar. Muito cego. Buraco, boa. Olha o menor, vim de faca na mão. Farinha, Zé. Peitei o cara todo, hein. Nossa, na porta é muito morto. Já morreu. Vem, vem que eu vou torar. Eita. Tá no 15 centímetros, é a 1,71 de altura. É considerado grande? Ué, eu tenho isso com 1,94? Boa, flecha, moleque. E aí, galera, ó. Boa, flecha, moleque. Vou desgraça, você não vai... Toma. Delícia. Agora eu vou fazer uma entra na B aqui, pera. Galera, peça uma flecha e se fazer, tá? Ah, é becoi. Não é nada. O cara ali, o cara ali. Azul, é becoi. É dois, pô. É dois, cara. Deve ter no fundo também, porque o roxinho B todo não vê ninguém. Cadê o cara, moleque? Dá na B, então. É um ninja. Esse cara, ele não jogou lugar nenhum. O único lugar que pode vir é a varanda. Eu vou pegar ele de jeito. Opa. Vou pular, vou mamar. Meu Jesus amado, cara. Que spray mais torto que meu olho. Eu tenho mais uma, doido? Tô dizendo, eu vou lá na reunião daqui uns...